Pela madrugada me sinto só Quando não recebo nenhuma mensagem Me chamando de Sambarilove Andando pelos cantos dessa cidade E a lua iluminando o nosso lugar Esse silêncio confortável é tão bom E só essa distância nos impede de ser como o sol e o mar Sambarilove 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 Porque sim Debaixo do meu cobertor eu sei O frio não conseguirá nos alcançar, não E entre essas luzes que iluminam nosso caso Me faz descobrir quem eu sou Que seja intenso como um oceano Eu gosto Eu gosto que me deixa navegar Enquanto me conta suas histórias de bar Estrela de novembro vai brilhar no céu Do meu telhado Do meu telhado eu vou querer admirar Sambarilove 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 Somebody love Porque sim Porque sim Somebody love Somebody love Somebody love Porque sim Legenda por Sônia Ruberti